A gente sabe que as pessoas querem ver a polêmica, né? Exatamente. Vamos só voltar um pouquinho nessa relação, o que foi bacana. A gente tinha um empresário amigo em comum, e aquilo sempre me inculcou, porque eu falava, gente, o Ronaldo é ídolo do Cruzeiro, e nós temos que trazer os ídolos pra perto. E hoje ele tem muito mais identificação com o Corinthians, onde ele aposentou, do que com o Cruzeiro, onde ele começou. E é muito mais importante onde você começou, do que onde você aposentou. E aí eu pedi pra nos apresentar, e aí eu, em janeiro ou fevereiro, o Flamengo de 21, e eu visitei em São Paulo, levei uma camisa, foi um bate-papo misturo, não tinha nada a ver com isso, mas era realmente pra apresentar. Nessa reunião também estava o Gabriel Lima, que hoje era o que tocava o Valladolid pra ele, e hoje é o CEO do Cruzeiro. Então foi uma primeira apresentação. Passou aquilo, quando a gente contratou a XP pra poder fazer... E aí a gente teve umas conversas depois com o Gabriel, a gente tinha uma ideia de tentar uma parceria institucional com o Valladolid, porque o Valladolid, além de ser a Adidas, que é o nosso patrocinador, o mascote também é a raposa. Então a gente falava, vamos fazer algumas interações digitais, a gente ia conversando sobre isso e tal, mas acabou não evoluindo muito, porque vão vindo outras coisas no meio que acabam se tornando prioridade no mundo do futebol. Aí, quando a gente contrata a XP, o Pedro Mesquita, que era o responsável por cuidar desta conta pro Cruzeiro, de buscar o investidor, ele teve essa ideia, já tinha uma relação boa com o Ronaldo, e no dia que ele fala com o Ronaldo, o Ronaldo falou, opa, interessa, só que ele nunca imaginou, assim, pô, será que dá e tal? Será que vai dar mesmo? Aí, ele falou, pô, beleza, me anima e tal, vou marcar o almoço. Aí, nós marcamos o almoço, e nisso, o Pedro ainda falou, ó, você vai conhecer, você vai gostar, mas você tem que ver pessoalmente, né? Ele marcou o almoço até na casa dele, porque o Ronaldo é daquelas figuras que ele não anda no mundo, né? Em qualquer lugar que ele vai, a gente vê o alvoroço que é. Ele parece ser gente boa pra cacete. Demais, demais. Aí, na hora que eu chego lá, cheguei um pouco atrasado no almoço, abri a porta, era com ele, que era o Ronaldo, eu quase não sei, não é possível, eu tô vendo garagem, né? Aí, bateu um papo, explicando, ele não tem interesse de entender, e acabou que as coisas foram evoluindo, ele viu a capacidade, né, que teria ali, porque, por ser ele o Ronaldo, né, a gerar, a, 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 o que a imagem dele consegue trazer, eu falo assim, dia de hoje, de dezembro, quando a gente assinou de manhã, de tarde, eu tinha pedido de entrevista da Rússia, do Japão, de todo lugar do mundo, né, todo mundo quer saber do Ronaldo, empresário procurando, quer patrocinar, porque o Ronaldo está aí. É, eu imaginei isso também, sobre patrocínio, muita gente procurando, por conta disso também, da imagem, né? Então, vieram essas conversas, e que eu falo quando muita gente estava questionando, ah, mas o Ronaldo vai querer vir ganhar dinheiro, e fala, gente, o Ronaldo vive da imagem dele. Então, ele não vai jogar o nome dele, o legado que ele tem no futebol, para o ar, por causa de um projeto desse. Se ele entra, ele entra para fazer um trabalho diferente. E a preocupação dele não é só o Cruzeiro, ele está muito envolvido na discussão da Liga e tal, ele realmente tem o interesse de ajudar a mudar o futebol brasileiro. Entendeu? Então, isso foi muito bacana. Então, ele veio, mandou a equipe dele, que em princípio era o Paulo André e o Gabriel, com quem eu me afinei mais. O Ronaldo acaba indo, basicamente, a Belo Horizonte, uma ou duas vezes por mês, ficar um tempo lá. E aí, todas as vezes que ele vai, a gente encontra e fala, e a gente mesmo viu, porque esse boato surgiu de um jornalista que publicou num blog. Foi fake news? Relação estremecida. Aí eu lembro que eu vi a gente num grupo, eu falei assim, quando a gente for brigar, você me avisa, pelo menos. Preciso saber o motivo e tem que contar para os outros, né? Para a gente contar a mesma mentira. Tanto que as duas assessorias, junto, ligaram. Tanto a do Cruzeiro, instituição, que ainda estava sob a minha gestão nesta parte, e a assessoria do Ronaldo. Falaram, cara, você está errado. Não, minhas fontes são vendedictas, eu não vou mudar. Falei, você vai se estrepar, não só estão te avisando. Porque logo depois já veio o anúncio e tal, e a gente estava junto o tempo inteiro, estamos juntos o tempo inteiro, conversando, enfim. Jogo, por exemplo. Eu, porque eu acabo tendo muitos convidados, mas eu tenho um camarote, ele tem o dele, mas a gente está sempre junto, falando, enfim. Então, uma relação excelente. Eu estava agora, recentemente, na Europa, por um desajuste de datas, eu acabei não conseguindo ir a Valladolid ver um jogo com ele, mas eu estou indo, dia 29 de maio, é o último jogo do Valladolid, na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Se Deus quiser, vai subir. Virou realmente o meu segundo time. E eu estou indo para assistir com ele. Então, enfim, a relação com ele e com a equipe dele, logo antes da gente começar a falar aqui, eu estava falando com o pessoal da equipe dele, que está lá hoje, que é o que eu falei. Acho que, eu brinco, é meio, quando a gente fez essa operação, eu levei o mantra da Frozen, let it go. Eu não fico lá, sendo sombra, e não tem que ser todo dia. A gestão está lá na mão. E eu falei para eles, toquem tudo do jeito que vocês têm que tocar, e eu estou à disposição ao lado, porque precisar. Então, é muito bacana por isso. Eles têm também essa questão de, quando eles veem que eu posso ajudar, politicamente, alguma coisa, institucionalmente me ligam, para a gente tentar ajudar. Te interromper um minutinho, porque eu queria saber exatamente isso. Como é que é? Como é que funciona? Como é que está a rotina hoje? Se é presidente, ele é dono. É, na verdade, é o seguinte, o Cruzeiro...